Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Espírito, Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Espírito Santo. Desce sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Como água no deserto. A goana planta. Espírito Santo de Deus. Nós te invocamos neste momento. E dizemos. Bendito seja o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Espírito Santo de Deus. Que conhece tudo. Que sara a ferida. Como a água rejuvenesce a planta. A nossa vida. Vá Espírito Santo. Desce sobre a nossa família. O único Espírito que deve mandar na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus. O único Espírito que deve mandar na tua vida. É o Espírito Santo de Deus. O único Espírito que deve mandar na tua vida. É o Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Sara as feridas. Cura onde dói. Cai sobre nós como uma chuva. Uma chuva seródia. Chuva que sara a terra. E não arromba a terra. Uma chuva que molha a terra. Sem destruí-la. Chuva seródia. Aquela chuva pesada. Que sai cavando buraco. Não. Aquela chuva fina. Constante. Friazinha gostosa. Que rega a terra com todo carinho. Espírito Santo de Deus. Desce sobre nós. E nos ajuda a ser teu. Nos ajuda. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus. A de nos guiar. A dizer. A viver. Todas as coisas. Todas. Tu nos ajuda no trabalho. Nos ajuda na igreja. Nos ajuda aqui no Youtube. Abençoa essa igreja bendita. Maravilhosa. Essa igreja que me assiste agora. Abençoado. Espírito Santo. Nós não temos condição de visitar cada pessoa linda e maravilhosa que nos acompanha. Mas o Senhor tem. Visita aquela que está doente. Sim. Aquela que quer ter filha. Aquela que quer casar. Aquela que está com problema com o marido. Aquele que quer trabalhar num emprego melhor. Prosperar. Espírito Santo de Deus. Nós te invocamos neste momento. Porque o Senhor é um onipresente, onisciente e onipotente. Não é um espírito de uma entidade. De um gigante. De um demônio. É o Espírito do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Me visita. Me visita Espírito Santo. O Senhor é o meu convidado especial para me visitar. E visitar esse povo que me acompanha. Esse povo é um povo sedento. Esse povo é um povo que deseja a Tua presença. Nós não queremos aqui invocar espírito disso. Na encruzilhada. Quero invocar o Espírito Santo de Deus. O que sara a ferida? O que cura? O que sara? Cai sobre nós como chuva suave. Chuvas de graças. Chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes. Chuvas do Consolador. Deus prometeu amplamente. Chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza. E ricas bênçãos sem par. Chuvas de graças. Chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes. Chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido. O Santo Consolador. De plena paz nos enchido. Para o reinado de amor. Chuvas de graças. Chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes. Chuva do Consolador. Senhor. Dá-nos, Senhor, amplamente. Teu grande gozo e poder. Fonte de amor permanente. Põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça. Chuvas de graça. Chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes. Chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos. Dando virtude e valor. Dando os teus dons preciosos. Do Santo Preceptor. Chuvas de graça. Chuvas de graça. Chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes. Chuvas do Consolador. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você, te ajudando, te iluminando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo esteja sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga amém. Amém e amém.